Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Na sequência agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente tá disponibilizando para que você assista aí. Se você gosta de deixar sua casa sempre bem decorada, vai se apaixonar por esta Smart TV 4K que é LED de 55 polegadas da Samsung. Ué, mas como assim, Lu? Calma que eu te conto. Gente, é que esse modelo foi projetado para parecer um quadro elegante e moderno na parede. E assim fazer parte da decoração da sua casa quando a TV estiver desligada. Pra isso ela conta com um sensor de iluminação inteligente que ajusta a iluminação de acordo com o ambiente pra garantir uma exibição realista. É só ativar o modo arte e impressionar todo mundo com sua decoração. E por meio da Art Store? A loja da Samsung especializada em obras de artes digitais, você pode comprar obras ou assinar mensalmente pra ter acesso total a uma galeria exclusiva e com diversos artistas renomados. Muito legal, né? Inclusive, dá pra ter acesso a uma curadoria automática feita por inteligência artificial de acordo com o seu gosto artístico. Ah, e se quiser, você ainda pode enviar sua própria galeria de fotos pra TV via USB ou pelo aplicativo SmartThings e assim exibir suas melhores recordações com a família e os amigos no quadro da TV. Tudo isso pra você curtir numa tela de 55 polegadas com resolução 4K, tecnologia de pontos quânticos, dual LED e capacidade pra exibir mais de um bilhão de cores hiperrealistas. Adorei! Ah, e o legal é que dá até pra acessar informações mais facilmente usando o controle remoto único que reconhece sua voz. Bom, né? Quer mais vantagens? Então fique sabendo que com a opção multitela, você pode dividir a tela da sua TV em duas e de um lado assistir seu programa favorito, enquanto do outro espelha a tela do seu celular. Incrível, né? E aí, viu só quanta tecnologia? E pra ver mais vídeos como esse, aproveita pra se inscrever no meu canal. Até lá! Tchau! 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 Tchau!